Olá, nesse vídeo aqui a gente vai falar com uma convidada que vai contar como é que o coach entrou na vida dela e que mudanças que trouxe para a carreira dela, tá certo? Eu tô super animada por esse bate-papo, acredito que vocês vão poder tirar vários e vários insights e a gente tá fazendo durante esses dias, não sei se vocês estão acompanhando, está todo mundo sabendo, então precisa avisar que a gente tá fazendo todos os dias às 19 horas uma live aqui de aquecimento para o workshop Descomplicando Atendimento Infantil, então é um workshop que vai acontecer entre os dias 22 e 29 de março, um workshop 100% online, 100% gratuito, através do qual eu vou ensinar para vocês a metodologia que eu uso aqui para trabalhar com crianças, que é o coaching, eu adaptei o coaching para o universo infantil, para o trabalho com os pequenininhos e com os seus pais, só que gente, além do, né, quem é minha aluna aí sabe, eu falo bastante disso, tá vendo que tem algumas que estão por aqui, inclusive, quando a gente fala de trabalhar com o coaching vai, ao meu ver, muito além do uso da metodologia em atendimento, do uso de uma ferramenta, né, por exemplo, Missão Marujo é uma ferramenta que o pessoal ama e tudo mais, inclusive eu entrego ela no workshop, mas o coaching vai além disso, ele ajuda, faz, né, com que o profissional venha a desenvolver ali habilidades, atitudes e aprenda mais sobre um novo universo de forma de pensar mesmo e conduzir mudanças, iterações, isso tudo é muito importante para o profissional, até ainda, agora em pouco, a gente liberou um post onde eu falo sobre o chá, né, que é conhecimento, habilidades e atitudes e como é importante para o profissional sim ter conhecimento, a gente não pode nem dizer que não, né, minha gente, porque senão, nós, imagina, joga tudo que aprendeu fora, não, né, mas a gente precisa ter também ação, precisa também ter, né, atitude, desenvolver habilidades e por isso eu quero fazer esse papo um pouquinho mais profundo aqui com vocês sobre o coaching, tá? Tô vendo que a Tami já tá por aqui e vamos nós. Ai, acho que foi. Oi, oi! Como você está? Tudo bem, Tami? Tudo bem, e você, Carol? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Te escuto super bem. Você também tá me ouvindo bem? Tô aqui de foguinho, acho que tá ok, né? Tá, tá super bem. Tami, por favor, gostaria que você se apresentasse. Quem é você, o que você faz atualmente para o pessoal aqui te conhecer? Carol, primeiro eu quero agradecer pelo convite, adoro falar sobre carreira, sobre nutrição. Eu vejo o quanto a gente fazer isso pela nossa classe, a gente faz com que a gente suba de nível, né? Não só a gente, eu e você, mas todo mundo que tá aqui nos acompanhando, todo mundo que assiste, todo mundo que te acompanha, todo mundo que me acompanha, acompanha a gente aqui na CN, porque quando a gente eleva a classe dos profissionais de uma categoria, a categoria inteira se beneficia disso. Então, gratidão pelo convite, tô muito feliz de estar aqui. Eu que agradeço de você ter aceitado. Imagina, gente, conseguir parar uma sexta-feira à noite, não é pra qualquer outro. Tô muito honrada, muito obrigada de estar aqui. Ai, imagina, que bom, gente. Aqui, pra mim, não existe aquela questão do sextou. Existe o sextou, o segundoou, o quintoou, o terçou, o quartoou, tudo. Todo dia é dia. Todos os dias é dia. Então, sexta, pra mim, é super corrido, cheio de coisas pra fazer, assim como, às vezes, no sábado. É claro que é importante tirar alguns dias pra gente conseguir também fazer outras coisas que a gente gosta. Isso é muito importante pra ter um equilíbrio, né? Então, vamos lá. Deixa eu me apresentar. Eu me chamo Tamiris, né? Mais conhecida como Tami. Tami. Sou uma das fundadoras da Academia de Coding e Nutrição. Nós estamos no mercado já com a nossa escola, né? Pra nutricionistas e estudantes de nutricionismo desde 2000 e... A gente faz cinco anos agora, esse ano. Acho que desde 2015. É, 16. É, desde 2016. E a gente tem vários cursos já voltados pra nutricionista, formação em coaching e nutrição funcional. A gente tem uma pós-graduação em coaching e nutricionais de estudantes. Nós temos vários produtos. A pós faz o quê? Um ano, Tami? Mais ou menos, de pós? Tá indo pra isso? Não. A pós começou o ano passado, no meio do ano. Foi no segundo semestre. Então, ainda não. Tá começando a segunda turma agora. E, assim, muito legal. A gente conseguiu um time de docentes extraordinários pra poderem contribuir mais ainda com esse conteúdo. Porque o coaching realmente é algo incrível. Então, foi algo que mudou muito a minha percepção, tanto como pessoa, como profissional. Então, eu sou a Tami. Estou muito sincera. Eu... Meu técnico me avançou lá que eu sou brava, né? Falei, capaz que eu sou brava. Não é possível que vocês me acham brava. Pergunta pro meu marido, né? É. Quando a gente chega um pouquinho mais de quem tá mais perto, aí a gente vai sabendo as verdades. Não, mas eu sou muito transparente, assim, sabe o cara? Eu tô aberto. Eu falo, as pessoas já conhecem a minha personalidade. Então, eu sou muito fazedora. É muito difícil eu recusar um convite, gente. Porque, por mais que eu não nasci em Minas, eu me considero mineira. Então, mineiro pra ele falar não. Não, mas tem que ser um convite muito ruim. Tem que ser pra um rolê muito errado, né, Tami? Tem que ser um ferrengue nada, gente. Ai, meu Deus. E, Tami, você tava falando, né? De, tipo, do defender a bandeira do coaching. De como isso mudou pra você. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que você descobriu o coaching. Porque, assim, na faculdade que não foi, né? Eu tenho certeza. Não, não. Meu caminho foi bem torto, assim, com a nutrição, sabe? Quando eu fiz a faculdade, eu trabalhava o dia inteiro pra poder conseguir pagar a faculdade à noite. Viajava pra outra cidade todos os dias indo e voltando pra eu conseguir me formar. E eu não tive a oportunidade de fazer estágios. Então, primeiro, quando eu entrei pra faculdade de nutrição, eu não tinha a mínima ideia de que era ser nutricionista. Depois, eu não tive acesso com estágio. E o único estágio de clínica que eu fiz foi em Belo Horizonte, no hospital de câncer. Então, foi muito difícil. Porque todo dia eu ia evoluir paciente, paciente óbito. Ia evoluir paciente óbito. Então, eu comecei a criar aquela crença. Já pegando também com os professores da universidade, com os colegas. E eu fiquei, era ruim a clínica. E eu, sou ligada, não é nem 220, eu não é 330. Eu sou muito refecedora, tem que ter movimento rolando. Então, eu falei, não, todo esse negócio de clínica não é pra mim. Deus me livre então pro hospital, né? Ficar vendo o povo morrer aqui, tá doido? Não. Eu, hein? Aí, quando eu me formei, eu ainda tentei ir pra clínica. Só que a gente sai muito cru da faculdade. Aí, eu comecei a prestar consultorias em planificadoras. Daquela parte burocrática, manual de boas práticas, treinantes, funcionários e tal. Até que eu fui contratada pra uma empresa em Curitiba. E fui pra Curitiba. Fiquei em Curitiba. Eu ainda tenho minha casa, meu consultório ainda é em Curitiba. Mas eu não estou em Curitiba atualmente. Com essa coisa da pandemia, eu tô meio nômade. Curitiba atualmente. Cada hora é no lugar. Ai, que delícia! Sabe que eu tenho vontade disso? De passar um tempinho em cada lugar? Bom, pois faça, Carol. Aproveita. Gente, quem pode? Aproveita. Porque graças a essa era digital, a tudo isso é... Hoje, eu estou literalmente no meio do mato. É num condomínio, numa barragem. Aqui tem rio. Vocês querem ver meus stories. Viu eu postando, mostrando. E se acabar a internet, acabar a luz, não tem internet. Então, se eu cair por acaso, isso não acontece. Foi a energia. Não acontece. Porque o telefone não funciona aqui. Não funciona. Então, voltando lá sobre tudo o que aconteceu. Então, eu fui pra Curitiba. Fiquei lá 11 anos. Desde 2000... Não, fui em 2011. Fiquei 10 anos, né? Fizendo 10 anos agora. E eu fiquei muitos anos trabalhando com indústria de alimentos. Então, eu fui pra indústria. Porque eu recebi propostas. E eram propostas boas. E na clínica não tinha resultado. Prestando consultoria também. Então, foi muito complicado. E eu fui. Com a cara, com a coragem. 500 reais emprestado. Eu não tinha dinheiro pra comprar passagem de avião pra eu ir de Minas pra Curitiba. Quando eu recebi essa proposta. Aí eu fui. Minha irmã prestou a grana e tal. Tudo certo. Nos conforme fui. Foi muito difícil. Trabalhei 2 anos numa empresa. Depois fiquei mais 9 meses numa outra. Depois fiquei mais 2 anos e pouquinho outra. Até que tudo mudou, Carol. Na minha profissão. Na minha carreira. Quando eu comecei a estudar nutrição funcional. Porque aí sim eu entendi como é que funcionava a bagaça. Aí fez sentido a tal da nutrição. Total. Total. Porque assim, eu era tudo. Menos ser nutricionista. Se você que tá aqui acompanhando é nutre. Trabalha com UAM. Com indústria. Com produção. Com hospital. E você gosta. Tá tudo bem. Se você gosta. Se você se sente uma ótima nutre. Tá tudo bem. Mas eu. Quando eu comecei a ver aquilo. Eu falei. Caraca. É isso que eu ia ser nutricionista. Por isso que meus pacientes não tinham resultados. Não sabiam fazer nada, né? E aí eu tava me especializando em várias áreas. De gerenciamento. De compra. Eu era compradora. Gerente. Eu mandava embora. Eu contratava. Eu demitia. Eu treinava. Eu testava o produto. A parte mais administrativa, né? Da coisa. Justamente. E um dia uma colega minha nutre falou assim. Tânia, sei que você faz. Qualquer um pode fazer. Gente, no dia que ela falou aquilo. Eu nem dormi de noite, sabe? Lá na pós. Que eu tava lá estudando. E ela falou. Gente, é verdade. E por eu ser muito fazedora, tudo que eu aprendi eu aplicava em mim. Tudo que eu aprendi eu aplicava em mim. Então eu fiz a comparação de chefe de cozinha. Então assim, eu era a pessoa mais inflamada do mundo, Carol. Muito inflamada. E eu não sabia. Tipo, meu intestino não consome nada. Eu era super irritada. Consumia uma quantidade gigantesca de bebida alcoólica. Não que eu não consuma hoje, mas bem menos. Hoje a gente já não inflama tanto assim. Isso aí. A gente intoxica depois detox. É. Eu gosto, eu gosto. É, isso aí. Tudo é no equilíbrio, né? Aham. Então, aí eu comecei a aplicar em mim os resultados. E aí, uma das donas da empresa que eu trabalhava, que era uma empresa de suco prensado a frio, graças a eles, eu comecei a... Neles, me colocaram na pós. Eu comecei a fazer a pós, estudar mais esse universo dos alimentos funcionais pra desenvolver receitas e tal. Logo quando eu tava começando, não existia máquina de prensado a frio no Brasil ainda. Acho que tinha um ou duas, só em São Paulo. Nessa época em Curitiba não tinha ninguém ainda fazendo. E eu super achei massa. Tipo, nossa, nunca vi esse tipo de trabalho e tal. Então, eu me encarei, negócio novo e fui. E comecei a estudar. E aí, eu falei, gente, eu preciso ajudar outras pessoas a terem esse resultado que eu tô tendo. E aí, o coaching entrou na minha vida nessa questão de transição de carreira. Pra me ajudar com a minha parte, tipo, de life coaching mesmo, de coaching de vida. E aí, eu fiz a primeira formação, que foi em coaching, né? Que qualquer pessoa pode fazer. Isso, geral. E aí, eu comecei a adaptar. E o que eu fiz? Uma das forças da empresa que eu trabalhava na época, o marido dela era médico. É ainda, né? E aí, eu consegui uma clínica emprestada pra sublocar a sala. E ele me encaminhava os pacientes. Então, eu fazia jornada dupla. Eu, como eu era gerente, assim, lá da empresa, eu não tinha o que bater cartão. Às vezes, eu chegava um pouco mais tarde. Ia de manhã, atendia o paciente, chegava mais tarde. Saia na hora do almoço, pedia o paciente, voltava. Aí, saia mais cedo, atendia de noite. E atendia de tarde. 330 mesmo. É o 330 por hora. É, mas na verdade, pra eu ir vendo como ia ser. Só que aí, eu me via dividida, Carol, entre todas as funções. Porque eu tinha uma responsabilidade muito grande na empresa, pra cuidar de tudo aquilo. E uma responsabilidade muito grande com os meus pacientes. Porque eu comecei a sentir dentro de mim que era aquilo que eu queria. Que eu queria clinicar. Que eu queria ver aqueles resultados. E quando eu comecei a aplicar aquilo do coaching nos pacientes, aí eles começaram a ter resultado. Porque até então era aquela prescrição linda, maravilhosa. Aquele plano alimentar lindo, maravilhoso. Três dias calculando. Não, até que isso não. Quando eu voltei a fazer... Isso não? Isso não. Isso lá na... Sabe que aqui rola bastante. Quando as meninas começam a fazer a formação, elas falam, não, mas eu não entendo. Eu passo assim, eu fico horas, às vezes dias, calculando o plano alimentar. Eu dou bonitinho. E eles não conseguem pôr em prática e ter resultado. Eu falo, é, então vamos começar a aplicar o coaching. Justamente. E isso é uma coisa muito importante. Então, saber o que comer, geralmente as pessoas já sabem. Então, vocês que estão aqui, esses lindinhos que são nutres e ficam aí horas perdendo tempo de vida montando o plano alimentar em casa, precisam mudar. Porque quando eu voltei a atender, eu já voltei com outra mentalidade. Com mentalidade de negócio, de empresária. Porque o que eu pensei, eu falei, gente, se eu consigo gerenciar a empresa dos outros com esse monte de funcionários, gerenciar a minha empresa vai ser... Vai ser... Mão na roda. Mãozinha na roda. Isso aí. Aí foi o que eu fiz. Então, assim, essa parte de entender sobre o coaching, entender sobre mim, entender o que eu quero, entender minhas prioridades, me direcionar, me ajudou muito. Porque quando a gente tem foco numa coisa, gente, o negócio acontece. Você precisa entender, crer naquilo que você quer, ter estratégia, é claro, isso é muito importante. E não dá para deixar a insegurança, o seu medo paralisar. É basicamente isso que eu vejo, né? Acontecendo muito com os opressionistas. Sim. A gente até... Ano passado eu fiz por aqui um desafio e a gente falou bastante sobre isso. Sobre a questão do medo que paralisa, né? E às vezes existem potencialidades imensas, assim, dentro das pessoas. Eu falo, é energia potencial, literalmente. Que é energia que não movimenta. Não é energia cinética que está ali. Você vê um potencial e fala, meu Deus, bota isso para fora. Transforma isso em energia cinética. Vamos lá, né? E eu entendo, assim, até o profissional. E, enfim, aqui a gente... A galera que me segue, que trabalha com crianças, às vezes tem ainda mais esse cuidado, o dedo. E que dá medo. Mas, gente, quem melhor do que nós, né? Para falar sobre alimentação e começar a se movimentar realmente para fazer isso chegar na população de uma maneira também que possa acontecer. Porque aquele negócio de, às vezes, um bloquinho de orientação, toma aqui, não é o que resolve. Ou, pelo menos, não é assim que eu enxergo. Justamente, não mesmo. Uma coisa que a gente sempre fala, sabe, Carol? Não sei se faz sentido para você. É não seja um vendedor de plano alimentar. Não seja um vendedor de suplementação. De prescrição. Você precisa ser muito mais que isso. Um agente de mudança na vida do seu cliente. Principalmente as minhas que te acompanham aqui. Que vão fazer de um serzinho, né? Não sei se elas acompanham desde a gestação. Como é? A gente tem gente desde a gestação até adolescente. Toda a formação ali da criançada. Justamente. Então, assim, é um momento muito decisivo para a saúde desse indivíduo ao curto e longo prazo. Então, é muito gratificante. Realmente, a gente vê o quanto a gente pode mudar a vida de alguém. Então, não queiram ser um vendedor de plano alimentar. Nem um vendedor de suplementação, gente. Vocês estão aqui, escreve aí. Não quero, né? Não, ou então escreve assim. Vou levar a transformação para o meu cliente. Ou se a Carol tiver uma hashtag. As meninas daqui, a gente usa os girassóizinhos. A gente usa, geralmente, o girassol. Que é para o pessoal que floresceu. Porque a gente fala justamente disso, sabe, Tami? De realmente poder fazer a transformação. E aí, dentro desse contexto de transformação, o que eu vejo é assim. O coaching, para mim, né? Eu percebi que quando você encontrou ele aí na jornada profissional, foi uma busca já mais madura do negócio. Você já estava numa fase, falou, opa, vou voltar para o atendimento. Quais são as estratégias que eu preciso ter aqui para melhorar, né? A perspectiva do todo, da hora que eu for atender os pacientes. Estou com a nutrição funcional, que vai ser, né? Aqui, o meu instrumento de trabalho e o que mais eu preciso. Aqui foi quando eu tomei muita... Como que eu vou dizer assim? Apanhei bastante, sabe? Sem conseguir entender. Que de acho que é isso? Calculo tudo, as orientações estão lindas. Por que é que esse povo não faz? O que acontece com esses pais? Quero dar uns chacoalhões. E aí que eu descobri que existia esse tal de coaching. Até então, eu nem fazia, né? Não tinha ouvido sobre. E aí, uma coisa que pega, e que eu acho que quem escuta a gente falando, você falando aí de coaching nutricional, eu aqui de coaching nutricional infantil, às vezes a gente volta muito para essa metodologia para o atendimento. E isso é ótimo. Mas eu queria entender, tipo, o que mudou aí na cabeça da Tamires, na carreira, na vida pessoal, profissional, o que o coaching agregou? Além de conseguir fazer os pacientes terem mais resultado. Olha, na verdade, eu acho que muda tudo. Porque você muda o formato da sua consulta. Você faz o cliente ter uma percepção totalmente diferente do que ele tinha antes. Então, eu tenho cliente, porque mesmo com a escola, com a pós, com tudo que a gente faz, eu continuo atendendo. Porque é aquilo que eu falo. Uma coisa é a gente tentar ensinar a teoria. Outra coisa é você ensinar a prática, né? Você batalha na prática. Então, tem paciente meu que fala, Nossa, Tami, eu faço terapia e tem 10 anos. Minha terapeuta não me perguntou isso. Caraca, olha isso aqui que eu acabei de te responder. Então, mudou muito essa parte de organização para eu conseguir... Porque por mais que eu seja fazedora, eu sou procrastinadora também. Então, quem vê a Tami e fala, Caraca, você vai falar que você é procrastinadora? Você é procrastinadora, eu sou o que então? Às vezes você é procrastinadora do que procrastinadora, né? E não é fazedora, como você. Isso, isso, isso mesmo. Porque eu acho que isso foi uma das coisas que me ajudou bastante me organizar. Eu entender mais sobre a mente humana. Porque aí eu fui para o neurocoaching. Fui para outras vertentes, sabe? Na programação neurolinguística e tal. Eu estudei muito, muito, muito. Fiz muitas formações. Quase todos os cursos que tinha eu fiz para eu poder entender o que era a metodologia de cada um até a gente criar a nossa própria metodologia. Porque a gente desenvolveu uma metodologia que é exclusiva nossa. Porque o que eu vi no mundo lá fora? Existem muitos cursos que dão as coisas, mas as pessoas não conseguiam entender o que de verdade era o coaching. Acham que é só aplicar uma ferramenta. Que é só pegar o papel e ir perguntando para o cliente e tal. Nem me fale. Não é bem isso. Então isso foi algo que foi muito positivo para mim quanto pessoa e profissional. E faz eu poder também compartilhar isso com todos os colegas da nossa classe. Você falou do negócio da ferramenta e eu me vi muito aqui nessa, sabe, Tami? De tipo, o pessoal assim, mas você não vende só a ferramenta de coaching? Você não dá só a ferramenta? Eu falei, então, mas é que isso não é coaching, né? Isso é um PDF. É um papel, na verdade. É, vai muito. O pessoal vai ler, vai responder. Exatamente. E tem essas perguntas. E tudo bem. Eu acho que para quem não conhece um pouquinho mais a fundo e não entende, às vezes vem essa pergunta mesmo. Ah, tá. Não pode ser só a ferramenta. Mas não. Coaching, né? Quando a gente trabalha coaching dentro do atendimento, seja com adultos, seja com crianças e as suas famílias, a gente vai... Não é uma aplicação de folha de papel. Acho que isso tem que ficar bem claro, né? É a conversa que você tem. É você conseguir fazer eles terem as ações que são necessárias durante o atendimento. Então, não é só PDF. Não é só papel. É, isso mesmo. É aquilo que eu falo. Quem coach, quem coach faz uma sessão sem ter nada. Nenhum papel para anotar. Nenhum. Exatamente. Eu acho que quando... Você deve ver isso com as suas alunas, provavelmente. Que conforme elas vão criando a segurança, vão entendendo mais, vai passando o curso, às vezes chegam e me falam Nossa, hoje eu já nem usei ferramenta. Hoje eu só fiquei nas técnicas de conversa. Isso. Tem mesmo. Elas acabam se desenvolvendo, né? Isso é bem legal. Sim, sim. E também, uma coisa que eu deixei aqui, eu queria entender como que foi pra você esse processo de adaptar o coaching aí pra metodologia da CN, né? Você falou, eu fiz vários cursos, mas eu não encontrava o que eu precisava pro atendimento que eu, Cami, nutricionista, queria fazer. E aí, como que foi pra você e pra Cami se juntarem e criarem essa metodologia? Então, foi super legal. Por que que acontece? Quando eu encontrei a Cami, conheci a Cami na pós, né? Ela me deu aula pra mim de detox. E aí, um dia eu encontrei com ela por acaso no aeroporto e tal, a gente voltando pra Curitiba. E aí, a gente conversando sobre essa parte do coaching, aí eu contando que eu tava fazendo essa transição pro consultório, que eu tava aplicando realmente os pacientes que tava tendo muito resultado. Aí ela falou, Nossa, Cami, eu já conheço o coaching já tem muitos anos. Eu já fiz a formação já tinha muitos anos. Antes dela engravidar, nessa época, a Valentina já tinha uns 3 anos, mais ou menos. Ela foi antes de engravidar ou quando tava grávida, se eu não me engano, acho que foi. E eu sempre quis ajudar os nutricionistas a entenderem essa parte do coaching e tal. Aí, juntou eu e a Cami, a gente sentou com tudo que a gente tinha de bagagem, de conhecimento, a gente desenvolveu essa metodologia pro aluno conseguir, pro nutricionista e conseguir entender bem certinho como é que faz, como é que faz o cliente enxergar todo esse potencial que ele tem pra ele atingir o que ele busca pra ter resultado. Então, quando eu comecei a adaptar, eu comecei adaptando algumas coisas. Tipo, qualquer ferramenta que eu via, seja da área financeira, da vida, de qualquer coisa, eu via nutrição ali dentro. Eu falava, Cami, já ia pensando em encaixar. Isso eu tava fazendo de outro jeito e tal. Então, em vários lugares tem muitas ferramentas que a gente desenvolve. É claro que uma, às vezes, vai levando a outra, né? Mas a gente tem várias ferramentas que a gente consegue desenvolvendo, assim, pegando alguma coisa de outra área que foi o que a gente fez com algumas ferramentas. Mas a metodologia, é claro que a gente não inventou a roda. É aquilo que eu falo. Não fomos nós que inventamos o coaching. O coaching é super relevante. As universidades, a gente já usa isso nas grades curriculares há anos. Antes a gente estava falando nisso aqui, lá em 2000, mais ou menos, foi quando chegou no Brasil. Então, é uma metodologia super antiga, super antiga. O que a gente fez foi entender uma forma adequada de adaptar para o atendimento clínico. É, acho que vai bem de encontro mais ou menos do que foi aqui. E rola isso, né? Dessa dúvida de tipo, não sei se você escuta de vez em quando, mas coaching é modinha. Aí eu falo, gente, mas que moda velha que é essa? Quando você vai pegar a história, né? Tanto Harvard, Oxford também tinha. Para quem não conhece, são duas universidades super renomadas e que usavam. Então, eu também acredito, não é o inventário a roda, mas é como eu pego tudo isso que a metodologia oferece, né? Que o coaching oferece toda essa forma de ver e de colocar o outro em ação. Eu vejo muito o coaching como colocar, né? Ajudar o outro para a ação. Como é que eu pego isso e trago para o meu atendimento? Gostei. Gostei de saber como foi o encaixe porque eu acho que foi mais ou menos o caminho por aqui. Eu falava, meu Deus, como é que faz para a nutrição, né? Mas assim, uma coisa que todo mundo que está aqui assistindo precisa entender é o óbvio às vezes está na sua cara, mas ele é tão óbvio que você não faz e você deixa de ter resultado com alguma coisa que seria transformador para o seu cliente, para você enquanto nutre, para você na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Só que, se você não tiver autoconhecimento, de nada adianta. Gente, pouquíssimas chances de você ter resultado na sua vida profissional e pessoal se você não tiver autoconhecimento. então é algo que é determinante então às vezes as pessoas ficam muito pensando, tá, inovação, o que eu vou fazer de novo? Você não consegue fazer nem o velho, você quer inovar. Você não consegue fazer nem o arroz com o feijão bem feito e você quer inovar. Então, essa questão de aproveitar o tempo, de ter essa sede que eu tenho de fazer várias coisas e querer aprender cada vez uma coisa nova, o coach me trouxe muito isso, sabe, Carol? E eu acho que é muito bom para mim, para o meu perfil comportamental, gente. Cada um é cada um. Ninguém precisa ser igual a mim, ninguém precisa ser igual a Carol, ninguém precisa ser igual a Cami, mas a gente precisa sempre entender o que é o ideal para mim, o que eu faço, o que eu gosto e o que eu quero. Porque se você vai deixando as coisas acontecerem, você fica muito no fluxo e às vezes você fica na inércia, você não consegue ir adiante. Com certeza. E você falou do tal do autoconhecimento, isso me chamou a atenção porque eu acho que isso às vezes passa um pouco desapercebido, sabe, para o profissional, no geral. Não só para o profissional, eu acho que a maior parte do tempo nós estamos vivendo a vida, né, e não tendo tanta atenção em quem nós somos e como a gente pode tirar o maior potencial disso para a nossa profissão e para a nossa vida como um todo. Fala um pouquinho disso. Isso veio de encontro para você com o coaching também porque foi quando eu despertei para isso, assim. É claro que aí depois eu fui estudar muito mais e entender como eu podia conhecer melhor quem era a Carol. Como é que foi essa questão de autoconhecimento para você? Olha, só antes de falar essa parte do autoconhecimento, só um adendo sobre aquela questão que você falou do coaching, né, de ser modinho e tal, tal, tal. Só um adendo para todo mundo que está aqui vendo a gente. O que acontece, gente? Todas as profissões existem os profissionais e os profissionais. Então existe uma seleção natural. Igual na nossa área, nutrição. Não é só porque a pessoa é nutricionista que ela é boa. Que ela tem boas produtas, que ela segue o código de ética, que ela é séria, né, com ela mesmo, com a sua verdade e com os clientes. Não é porque a pessoa é advogada que ela também é. A gente tem advogados e advogadas. Tem engenheiros e engenheiros, contadores e contadores. Então em todas as áreas existem os profissionais que são medíocres, que estão abaixo da média. E os profissionais que estão no topo, que acabam se tornando referência naquelas áreas quando fala sobre algum assunto. Então, assim como na nutrição, no coaching também é desse jeito. E vai existir uma seleção natural, vai peneirar. As pessoas que aprenderem de verdade, que conseguirem aplicar isso, elas vão ter resultado. E tá tudo bem. Tem aluno que fala, não quero falar, porque eu trabalho com coaching. Eu falo, não precisa você falar. Tá tudo bem. Aplica que funciona. Mas aí depois que aplica, não fala, mas não deixa de aplicar, né? Não tem um atendimento que passa. E é engraçado que na última turma, eu tive uma pergunta dessa, mas eu preciso falar que eu estou aplicando coaching? Eu falei, olha, eu não fico assim, né? Pra família do paciente. Agora eu vou fazer uma atividade de educação alimentar. Agora eu vou aplicar uma ferramenta de coaching. Agora é uma técnica de coaching. Agora é nutrição funcional. Agora eu vou ver a parte do funcionamento sem entendimento. Tipo, eu não fico narrando o meu atendimento, né? Eu faço. E a mesma coisa ali. eu acho que não tem que ficar falando simplesmente porque você não tem que ficar narrando o atendimento. Mas depois que começa a aplicar, não para mais, né? Isso. Isso mesmo. É isso que acontece. E essa transformação acaba acontecendo também com o profissional. Porque, como eu falei, a gente precisa entender mais sobre a gente. E essa parte do autoconhecimento comigo não começou com coaching. Começou um pouco antes com terapia, né, gente? Terapia, coisa básica. É necessário igual água, ó. Você bebe água. Por que não, né? Eu falo, por que a gente demora tanto para entender? Porque ainda existe muito disso. Poxa, não. Não preciso, né? E devia ser, tipo, ir na escola. Olha, quem fala que não precisa tem que ser o primeiro da lista. Eu vi hoje. Porque você tem que ser tão pouco que não consegue nem ver as falhas. E as coisas que você precisa descobrir sobre você mesmo para você conseguir se enquadrar melhor nesse plano, nesse mundo, nesse corpo que você ocupa aí. Então, começou lá nessa época. Começou antes de tudo isso com terapia. E aí eu fui conhecer um pouco mais. Aí veio PNL, aí eu comecei a entender um pouco mais. E o coaching, é claro, que também contribui muito. Tanto que a gente tem alunos que fazem com isso. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, se eu soubesse, eu tinha feito essa formação há 10, há 20, há 30 anos atrás. Porque ela consegue resolver várias coisas que às vezes a terapia não resolve. Então, uma coisa é totalmente diferente da outra. Não é porque a gente faz coaching com o paciente que a gente vai fazer o trabalho de quem é psicólogo, terapêutico, casado, tem pacientes que não é para aplicar o coaching mesmo. O coaching não é para todo mundo. Então, tem aqueles pacientes que você vai precisar encaminhar, sim, para um terapeuta, para um psicólogo, para esse psicólogo ajudá-lo a enxergar outras coisas que às vezes você com o seu conhecimento do coaching e da nutrição você não consegue. Mas é algo muito casado. Que é como se o coaching trabalhasse a parte mental, a parte da organização, a parte comportamental e a nutrição viesse para juntar as pecinhas do quebra-cabeça, casando, tudo bem bonitinho ali, com essa parte da nutrição. Porque eu posso ser a Tami Robbins que eu não vou conseguir motivar o meu paciente que está desnutrido. Com certeza. E eu gosto quando você fala disso, Tami, porque não sei se por aí às vezes rola essa fala de tipo, ai, se eu usar coaching eu deixo de ser nutricionista? E não, né? Ela acabou de falar. É tipo, é encaixar essas duas coisas. Jamais você vai jogar tua faculdade no lixo, tua pós-graduação e sei lá, os outros cursos que você fez. Não, não é isso. Mas é como fazer isso acontecer na real, de verdade, né? Porque eu acho que a gente joga para o lixo na hora que para na tal da folha que ficou escrita e não deu em nada. É, exatamente. Na verdade aqui, Carol, com a gente já aconteceu o contrário. De alguns alunos que queriam largar a nutrição e ficar só com conta. Só com conta. Porque gostaram muito, amaram e tem muito mais resultado. Aí eu falo, gente, é normal isso acontecer no início porque o resultado que você não tinha você começa a ver. Então é como se você encontrou a solução para todos os seus problemas. tipo, se eu creio isso, né? Seus problemas se acabaram. Então, por isso que tem muita gente que fica contaminada e fica parecendo aquelas pessoas que querem converter todo mundo para começar a mudar e para fazer as coisas e não é bem assim. A gente precisa ir devagar com as coisas, gente. Não dá para dar pé nos seus portos. A gente só dá para quem quer. Então, tem que ter essa calma. E as notas que já chegaram até mim e mentoria mesmo. Estou pensando em posicionar só como coach e tal. Lá ganha o pessoal falando Não faça isso porque se você fizer isso uma estrelinha lá no céu vai se apagar. Vai se apagar. Você sabe também que teve um tempo que eu fazia só como coach, né? E eu acho que eu passei um pouco disso, sabe? Só que depois eu fui entendendo que na verdade foi justamente essa sensação aí do ai, de repente as soluções dos problemas estão aqui e ai do nada eu falei poxa vida mas tinha tanta coisa que assim eu quero usar ainda com as famílias por que não dá fazer isso chegar num meio termo? Por que não avaliar a cada atendimento? Que horas que a gente vai entrar mais com a parte da nutrição? Que horas que precisa mais do coaching, né? Das ferramentas que a gente faz ali com as crianças? Que horas que é mais com o pai? E ai eu fui entendendo que é um pouco do que eu falo agora da tal da personalização que é você pegar tudo que você tem que é o seu potencial eu acho que essa seria a estrelinha, né? Imagina, você tem uma gavetinha com todo o seu repertório de aprendizagem por que escolher abrir uma delas só sendo que você pode ficar com todas ali e falar pra esse paciente agora é isso, né? É, isso aí Então eu vejo bem por aí É verdade eu também penso dessa forma Não dá pra deixar algo tão precioso como a nutrição de lado A não ser que a pessoa não se veja mesmo, gente Ninguém é obrigado a nada Não é porque você ficou lá quatro anos na faculdade Não sei quantos anos de residência Não sei quanto tempo já na profissão que você vai falar Ah, não quero Tá tudo bem Se você entender que não é pra você vai fazer outra coisa que você ama de paixão Então tá aí o autoconhecimento até você entender o que você quer o que mexe com você o que te dá um BL que é o brilhozói o que te brilha Gostei da expressão E, ó Dormão com essa hoje, hein? O que é que brilha os seus olhos? O que é que brilha os seus olhos? Porque eu acho que poucas pessoas às vezes têm isso muito claro Nossa, é isso daqui que, pelo perdão da palavra é isso que me dá tesão de fazer é isso que eu amo fazer A gente até na live de ontem falou sobre isso O que é que é que no fim das contas te brilha o olho te dá vontade de acordar e ir lá e fazer o teu trabalho porque, na real a gente passa bastante tempo trabalhando, né? E pra que fazer um negócio que você não curte? Na verdade porque, assim o que é uma crença falando dessa parte de trabalho o que é uma crença que as pessoas criam muito? E eu fui doutrinada com essa crença também que é primeiro a obrigação depois a diversão Minha mãe porque eu sinto muito esteira e de festa comecei a ser super nova aquela coisa e sempre trabalhei muito eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade aí eu cresci com essa crença e pra mim era uma crença verdadeira e fazia sentido porque se eu não fizesse as coisas eu não entendi dinheiro pra poder pagar minhas coisas que eu precisava pagar a faculdade pagar a viagem que eu queria fazer pra ter minhas coisas e aí isso é algo que às vezes pesa um pouco pra quem faz o que não gosta mas hoje como eu entendo meu trabalho como prazer eu me divirto junto com o trabalho entende? então vocês acham que pra mim isso aqui é tipo ah, vocês estão nois gente nossa tô feliz muito eu amo fazer isso aqui eu amo falar eu sou comunicadora eu amo ajudar as pessoas eu nasci pra isso eu entendi isso então é algo que não me pesa eu trabalho 48 horas num dia se precisar não só 24 eu faço ele rendeu o dobro e faço o que precisa ser feito mas com prazer é claro que a gente sente o cansaço depois dependendo do período que tá ali com algum tempo trabalhando de forma tão pesada mas quando a gente entende isso como uma forma de prazer de brilho nos olhos você vê a coisa acontecendo você vê o resultado dos pacientes a gente vê o resultado das alunas gente sério a gente tá com a nossa a gente a gente sente aquela aquela sensação de dever cumprir então pra você que é nutre que ajuda um paciente ele tem resultado possivelmente alguém te dá um feedback nossa olha isso por exemplo você atende lá um paciente de 5 anos que tem autismo às vezes e não come nada que rejeita 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 e aí você com técnicas você usando a suplementação tudo que você sabe que seria interessante naquele paciente esse paciente começa a comer começa a fazer contato visual e essa mãe te manda um áudio ali emocionada chorando aquilo vem pra você já é seu 15º seu 13º já é tudo tá pago já exato quem faz o que faz porque ama é claro que gente a gente também cobre por isso quanto mais resultados a gente leva pro outro mais a gente pode comprar por isso sim então mas pode e deve né esse feedback é mais prazeroso pra você querer mais e mais e mais e continuar fazendo a coisa girar sabe a gente teve uma live aqui um tempo atrás com uma coach financeira e a gente tava falando desse negócio do quanto mais resultado você gera mais você vai cobrando e tudo mais mas teve um ponto que pra mim ficou tão presente que agora eu relembro todo mundo disso assim a gente poderia ganhar dinheiro nessa vida com qualquer coisa você poderia ter escolhido no mundo ser o que fosse entendeu qualquer área que você quiser você poderia ter escolhido e aí se você escolhe diariamente ser nutricionista enfim aqui no caso da galera que tá por aqui né trabalhar com crianças atender as famílias é isso que você escolhe diariamente que você escolha porque você ama fazer isso né porque também dentro da nutrição você poderia escolher N outras opções eu sou eu sou clubista sabe eu falo que materno infantil assim eu sou bem clubista mesmo melhor área da nutrição isso e aquilo as outras áreas que julguem desculpe também eu sei a importância do serviço que todas tem mas enfim o ponto é você poderia escolher qualquer área e se você escolhe estar onde você está seja qual decisão for aquela que você tomou seja feliz nela né faz com prazer e eu acho que isso até faz a gente ganhar mais dinheiro no final das contas faz ter mais paciente né mais resultado você vê isso com a Luna por aí tipo aquelas que estão cobrindo o zóio olha acontece muito Carol porque assim às vezes a gente teve vários nutricos que vieram aqui pra gente falar nossa essa é a minha última tentativa se não der certo eu vou largar a nutrição e aí depois de uns 3, 4 meses manda mensagem falando nossa que tá assim que tá assado recebi convite pra atender em tal lugar em tal lugar isso e sim e tá desse jeito e muda essa percepção inclusive no seu posicionamento realmente de cobrar porque se você gera o resultado do outro nada mais justo do que você receber mais e troca dinheiro é uma energia entre dar e receber agora se você é uma pessoa que não quer investir no curso pra ter mais resultado que você acha que é caro você é uma pessoa barata e que vai sempre cobrar barato e que as pessoas nunca vão te pagar o valor que você poderia que você poderia desenvolver potencial pra isso se você não mudar primeiro você o seu pensamento em dar em investir em conhecimento você vai ficar aí sim no mesmo isso quem tá aqui acompanhando essa live que é da CN e sabe de alguma colega nutre que trabalha com matéria infantil encaminha essa live aqui pra elas clica nesse aviãozinho e manda para as suas nutres para as suas amigas nutres que são da área que atendem que gostam da criançada eu tô vendo até aqui a Fabiana ela tinha perguntado do curso tanto a Tami tem curso sobre coaching quanto eu só que as áreas são um pouco diferentes né aqui eu trabalho com a parte materna infantil e lá você tem o curso e a pós na verdade são as duas coisas que tem aí a gente tem a formação que é em coaching nutricional e nutrição funcional é tudo junto por isso que eu falo que é muito maravilhoso os dois porque a gente casa tudo ali mas é voltado para adulto para atendimento adulto e a pós-graduação em coaching nutricional e estilo de vida e gente assim eu falo pra gente arrematando aqui o final eu acho que toda essa mentalidade sabe também que você foi trazendo da forma de ver a carreira em si de encarar mudança e tudo mais a aplicação do coaching ela nunca está sozinha na hora do atendimento assim eu vejo muito do seu eu acompanho o trabalho da CN já faz um tempinho sabe na hora que eu descobri na hora que eu descobri o coaching anos atrás que eu fui pesquisar eu falei uai o que é que existe desse negócio deixa eu ver aqui eu descobri a CN um tempo depois né e por conta disso eu acompanho o trabalho da Tami da Cami e gente eu percebo como o estilo da pessoa reverbera muito do que a gente fala das atitudes das competências autoconhecimento e isso pra mim assim é um ganho que é difícil de mensurar aliás é bem difícil o pessoal aqui ouvir eu falar sobre isso porque é melhor é mais é desigerível eu diria quando a gente fala de como usar com o paciente mas esse ganho pra pessoa eu vejo que é um dos maiores ganhos que a gente tem nesse investimento que vem pra gente pensando no paciente mas acaba na vida é isso mesmo porque assim você só ajuda o outro se você se ajuda primeiro você só transforma o outro se você primeiro é transformado e você só cura o outro se você estiver curada então às vezes você tem alguma barreira aí realmente em relação a desenvolver suas habilidades sua coragem em conseguir motivar essa mãe a fazer o que ela precisa fazer pelo filho que às vezes não bem você faz por você então é uma coisa de você ser muito transparente e íntegra e aí às vezes num curso que você faz realmente pro outro a maior beneficiada pode ser você com certeza vai ser você também mas você pode ser mais beneficiado do que os seus próprios clientes então é muito importante você ter essa visão e uma coisa que eu sempre falo é isso é uma crença também mas eu acho que às vezes eu fico assim pensando me questionando mesmo gente mas isso é verdade ou é uma uma verdade né é isso entre aspas é uma verdade então eu fico me perguntando assim sabe Carol mas isso realmente é uma crença que me limita ou uma crença que me impulsiona porque existem os dois formatos tem aquela crença que você crê naquilo e vai e faz tem aquela crença que te segura então que é aquela crença de que quanto mais você investe mais você ganha eu acho que essa é uma crença impulsionadora eu também acho pelo menos pra mim eu também acho então assim eu quero sempre aprender eu quero sempre descobrir uma coisa nova eu quero sempre aprender eu quero sempre pra poder poder entregar mais pro meu cliente então quando você consegue aprender novas técnicas aprender novas ferramentas pra trabalhar com o seu cliente você melhora a experiência do cliente e a gente vive na era da experiência na era da avaliação das cinco estrelas então se você consegue ter um paciente que tenha resultado você pode ter muito mais retorno do que você ficar tentando catar um monte de paciente todo mês porque se você começa a atender uma criança eu não atendo criança mas eu imagino que é assim na época que você não corri se eu estiver errada diga aí porque por exemplo quem atende uma criança você vai acompanhar essa criança a vida inteira não vai dizer que vai dar consultas se você souber trabalhar direito mas se você não vai trabalhar direito se você for vendedora de plano alimentar você vai atender essa criança uma única vez então foi ali pegou a dieta e acabou né isso eu falo uma coisa é claro que cada nutre pensa de um jeito eu não sou a favor de alta eu não acho que isso é certo por quê? gente você cria um modelo de negócio pra você que não se sustenta se você dá alta pro seu paciente você precisa pensar nunca tinha pensado desse jeito você precisa ter um fato porque realmente aqui é realmente aqui a gente tem a questão de conseguir acompanhar a criança por muitas fases da vida mas a gente vai pensando nas altas dessas fases entendeu? como se assim é tipo ah cuidou da questão que é da idade pré-escolar depois da idade escolar mas é um jeito de se avaliar porque que a gente já não avisa agora que um pouco mais pra frente ali é sim a gente fala muito disso no acompanhamento dos primeiros anos que as mudanças são maiores mas às vezes de uma idade de quase sim sim você tem uma você tem uma menina quem tem uma menina é a câmera eu tenho três sobrinhos e dois afirados que são tudo eu ia falar parece uma criançada de vez em quando com você são os meus sobrinhos então são seus então tá certo mas tudo bem quem tem sobrinhos sabe também como é que muda depressa e aí a gente realmente algumas fases é muito mais fácil você falar pra mãe voltar com o filho logo depois mas em outras às vezes a gente dá esse distanciamento sem previsibilidade vou até cuidar mais disso isso é bom rever e é claro né gente assim não que existe certo ou errado mas eu com uma visão de negócio empreendedora é a gente precisa construir um negócio sustentável a longo prazo se você dá alta pro seu paciente você tá dizendo pra ele que agora ele pode ir embora pro resto da vida mas depois da manhã ele fica estressado o cortisol dele muda o perfil hormonal passa algum tempo essa mulher entra acontece alguma coisa com ela é materno infantil e aí ela tava amamentando você tava com uma prescrição suplementação alimentação e tal aí ela para de amamentar e outra então assim a gente precisa sempre por mais que o paciente aprenda a caminhar olha daqui tanto tempo tem a sessão de manutenção e esse cliente vai estar constantemente ali com você porque tudo muda gente a gente sabe que no microbiota não muda em 24 horas e educação alimentar e nutricional na infância eles estão aprendendo sobre tudo na real aliás quem não está mas as crianças estão o tempo inteiro em aprendizado então a gente tem muito mudando a escola muda o amiguinho muda a rotina muda a fome porque tá crescendo agora agora não tá crescendo mais tanto ai os pais ficam malucos realmente tem muito muito sentido assim a sua colocação vou até falar disso com as alunas isso Paulo falou gente mentoria de última hora que na live quem não pegou vai vir vai eu acredito que vai ficar também é que o instagram é sempre assim na hora que a gente desliga aí rola uma prece pra ver se ele vai deixar ou não se ele deixar vai ficar gravado nossa senhora vai gravar a live é isso por favor salvai a live é tipo isso mesmo ah Flor eu adorei nosso bate-papo agradeço muito muito a sua disponibilidade tá aqui tá falando tá dividindo o teu conhecimento com a gente adorei conhecer mais da sua história eu acredito que é como você falou mesmo quando a gente vem aqui se dispõe a falar a classe inteira se beneficia todo mundo sobe eu não sou daquelas que acreditam na tal da concorrência de tipo ah esconde do outro porque não não é só eu eu acho que a maré na hora que sobe leva todos os barquinhos pra cima então que a gente puxa a maré mesmo né isso mesmo isso mesmo muito bom imagina a gratidão você pelo convite espero que eu né que eu tenha contribuído aí com todas vocês que acompanharam e com quem vai assistir depois essa reprise que vai ficar gravado tá vai a gente fez a prece aqui isso aí vai ficar gravado então contem comigo porque vocês precisarem se alguém tiver alguma dúvida quiser saber alguma coisa manda um direct que se não der pra eu ver alguém da equipe responde e é isso tamo junto desejo muito sucesso pra todo mundo e que vocês continuem crendo cada vez mais em vocês na profissão que vocês escolheram como nutricionistas principalmente cuidando de uma fase tão importante da vida de um indivíduo ainda mais agora né gente as crianças tudo em casa no computador não brinca já tava assim antes né de pandemia tudo agora então tá pior então ansiedade mercado incrível agora com pandemia que vai tá nascendo menino então é uma área muito é uma área muito é verdade mesmo a gente não pode nem dizer que não viu tá nascendo muito muita criança acho que tô ficando muito em casa e aí né você já viu é igual que ela é muito coladinha é o amor é o amor então né congregando então agora minha avó que tem 16 e a outra tem 10 teve 11 né mas a minha avó teve 16 sabe que os meus avós são assim também famílias grandes isso é bom mas hoje em dia a gente quase não vê mas ainda assim é um mercado muito positivo muita gente então comece a ver a sua carreira como nutrimaterno infantil como um negócio não é você ser uma autônoma é o seu negócio o seu negócio é a sua marca a sua marca é o seu nome então cuide bem direitinho invista em você em conhecimento aproveita aí ó a Carol tá aí contribuindo esse monte de conteúdo super legal então coloque em prato também sim exatamente por favor hein eu falo sempre pro pessoal olha você vai embora de uma live você tirou uma hora pra me assistir se você não colocar uma coisa daqui em ação por favor não venha amanhã é tipo isso não volta amanhã pra ouvir mais coloque em ação pra voltar depois isso uma coisa muito importante gente com essa coisa de ter muita live de vocês ficarem perdidas nos conteúdos eu falo muito isso é organize os seus pensamentos e as suas anotações porque se você não pega a anotação é claro que você não vai conseguir lembrar de tudo que você viu aqui você desligar essa live no primeiro bolso de água que você ingerir aquilo vai sair da sua cabeça então a cabeça não foi feita pra guardar foi feita pra pensar você guarda nas suas anotações no seu caderno no seu papel no seu bloco de notas onde é que seja mas sabe que isso faz muita diferença quem achou que ah não foi agora só uma uma tiradinha da também gente se você guarda os pensamentos fica só na tua cabeça guardando igual a agenda não funciona eu sou da turma do papel e da caneta bloco de notas pra quem gosta eu gosto de papel mas seja como for anota e decide o que você vai botar em ação o que você aprendeu aqui que você vai fazer diferente a partir de semana que vem isso aí a partir de hoje de agora de hoje de já esse conhecimento pra você usar agora agora não é porque é sexta que você não pode já começar a movimentar pensa nisso gente tem muita criança nascendo tem muitas possibilidades pra vocês conseguirem ter mais resultados levando mais resultados pros outros gratidão com certeza muito obrigada viu florzinha um beijo em você vou deixar o perfil de vocês aqui embaixo pra poderem seguir a CN também conhecerem um pouco mais aí do serviço de vocês beijinhos beijo bom fim de semana pra você também beijo gente tchau tchau